Olá, meus queridos amigos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, ontem de manhã, mais ou menos, por volta das 10 horas da manhã, eu encontrei uma matéria muito interessante no jornal Super, daqui de Minas Gerais, que diz o seguinte, Cadê o professor? Pouco atrativo, a sala de aula tem sido evitada por muitos professores recém-formados. O levantamento do INEP aponta que o número de profissionais que escolheram se dedicar às escolas no Brasil foi abaixo do necessário em todas as 12 disciplinas avaliadas. Já Minas Gerais tem índice ruim em 5 delas. O governo federal anunciou reajuste de 3,6% para a categoria. Ontem eu saí de casa para comprar um açúcar, e no momento em que eu fui passar no caixa para fazer o pagamento, eu acabei me deparando com esse jornal, uma edição do Jornal Super, mostrando essa matéria aí, falando a respeito dos professores que estão deixando de trabalhar na sala de aula, né? Cada vez mais esse número aí vem crescendo. E o jornal está mostrando que esse aí é um fator preocupante, não é isso? Olha, eu nem preciso falar da péssima qualidade dos jornais aqui no Brasil, né? O meio editorial no Brasil hoje é um fracasso, não antigamente. Antigamente eles eram um sucesso estrondoso, até porque eram outros editores, né? Eram outras pessoas, eram outros profissionais, não os de hoje. Você vê que pela péssima qualidade da capa, né? Primeira mão eles já colocam aí notícias sobre futebol. Os rivais, os clássicos rivais, cruzeiro e atlético, né? Tampando a data do jornal, olha, você não consegue nem ver a data do jornal. E coisas assim que chamam bastante atenção, né? Futebol e professores que não querem trabalhar em sala de aula. E tem uma outra aqui embaixo, ó. Estudantes de baixa renda do ensino médio... Estudantes de baixa renda do ensino médio vão receber bolsa de até 2 mil reais por ano. Veja quem tem direito. Mas já vamos pular aqui pra matéria, né? Falando a respeito dos professores. Página 5 a página 7. Então, vamos lá, ó. Educação no vermelho. Pesquisa indica possível apagão de professores. E aí tem uma foto aqui, né? Parece que é de uma professora. Vamos ver. Aretha deixou a escola formal para dar aulas na internet, palestras e cursos em empresas. Só que a gente lê o título dessa matéria, a gente já pode fazer diversas suposições, não é isso? Eu nem sei se podemos chamar de suposições, porque são coisas tão escancaradas, são verdades tão inquestionáveis. Porque, assim, com certeza, com certeza, essas verdades devem ser um motivo para que muitos profissionais não queiram dar aulas na sala de aula, não é isso? Primeira coisa, violência. Nós vivemos num país onde você não pode falar mais alto com o menino, com a menina, né? Porque tudo isso aí é abuso. Isso aí tudo vai contra o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente. Vem aí conselho tutelar, é um bando de burocrata imbecil, querendo tomar as rédeas de tudo. Como se eles fossem, assim, os gênios iluminados, totalmente preparados para dizerem aí o que deve ou não ser feito com uma criança que muitas vezes é truculenta a ponto de chegar e agredir um adulto, um professor em sala de aula. Nós já vimos vários exemplos desse aí no Brasil, né? Se vocês pesquisarem aí no YouTube, uma coletânea ou coletâneas de vídeos mostrando alunos agredindo professores, vocês vão ver vários, vários, vários vídeos assim. E violência mesmo, não é só de xingamento, nem nada não, é partir para porrada mesmo. Mas sempre, por que eles fazem isso? Porque sabem que são super protegidos, né? Tem uma lei para proteger essas crianças que, na verdade, são marginais, muitas vezes marginais. Partem para agressão e se são assinantes de sala de aula, com certeza dentro de casa devem agir da mesma maneira. Por quê? Os pais também não podem fazer nada. Muitas vezes não podem fazer nada ou não querem fazer absolutamente nada, sabe? E se fizerem, a gente sabe muito bem que tem muitos outros palhaços que denunciam, né? Hoje, por exemplo, um pai não pode levantar a mãe para um filho. Se ele fizer isso na rua, então, ele corre o risco de ser linchado, né? Porque aí vem muito palhaço metido a inteligentinha, né? Ele vai querer chamar a atenção do pai, que fala que isso não pode, que nós estamos vivendo outros tempos, né? Os tempos modernos. E sempre pensam, né? Que tempos modernos representam um avanço, um avanço. Nós estamos vivendo um momento do avanço na sociedade. Só que não, né? Vamos ler toda a matéria aqui, só para a gente ter uma ideia. Pesquisa indica possível apagão de professores. E aí tem uma fala da tal da Aretha. Quando decidi sair das escolas, muita gente me procurou para aprender inglês como segunda língua. Fazendo as contas, percebi que ganharia bem mais. Várias pessoas estão fazendo o mesmo movimento. Fecha aspas. A outra suposição que nós podemos fazer é a respeito do salário, né? Quantas vezes os professores saíram às ruas reclamando a respeito dos salários, não é isso? Não, porque os professores ganham muito mal, né? Que isso não poderia ser assim. Que a educação no Brasil é um atraso justamente porque nós não dignificamos os professores da maneira que eles precisam ser dignificados, etc, etc. A verdade que ninguém quer engolir é a seguinte. A nossa educação é um desastre. Um sucesso para os comunistas, mas um desastre para aqueles que realmente querem aprender. Primeiro porque nós estamos aí diante de um método chamado socioconstrutivista, baseado aí no modelo de Paulo Freire, inspirado em outros autores, né? Jean Piaget, Emília Ferreira, Vigodes, que por aí vai. Todos esses aí charlatães, de 15ª categoria mesmo. E uma educação que não serviu para educar ninguém, só serviu para profissionalizar pessoas dentro de um caráter puramente tecnocrático. As pessoas no Brasil, elas pensam que a escola é o meio para você adquirir cultura, e não é assim. O que as pessoas no Brasil definem como cultura é um conceito totalmente errôneo. O que elas definem como cultura é apenas assim, um meio para você conseguir adquirir conhecimento para poder exercer uma vida profissional. Eu quero meios para ter uma profissão, só que isso não significa cultura. Existem vários significados para o termo cultura, acho que há mais de 200 significados. São mais de 200 definições. E sem sombra de dúvidas, quanto mais conhecimento você obtiver, mais você vai estar apto para exercer uma profissão. De fato, você vai ter mais conhecimento. Mas esse conhecimento hoje é puramente técnico. E essa visão tecnocrática de mundo aqui no Brasil, ela é muito antiga. Essa visão positivista, ela é muito antiga. Acontece que o positivismo, muitas vezes, ele elimina as outras nuances, vamos dizer assim, do conhecimento, do campo do conhecimento. Um técnico, quando ele está ali realizando a sua atividade profissional, ele é apenas uma figura, uma pessoa que pode ser totalmente substituída por outra pessoa. Então, outra pessoa pode entrar no lugar dele e pode exercer uma técnica até melhor. E uma técnica é uma coisa pronta. Ela não pode sair para outros caminhos, ela não pode se desviar para outros caminhos. É uma coisa totalmente pronta, plástica, totalmente moldada. E é algo que, querendo ou não, não exige tantos talentos. Você pode fazer qualquer um aprender uma técnica. Se você pegar uma criança, por exemplo, que nunca soube nada de marcenaria. Se você vai ensinando essa criança sobre marcenaria, sobre os cuidados que ela tem que ter com a máquina, a utilização da máquina, como que você deve fazer ali, sei lá, pregação dos materiais. Se você ensinar essa criança toda a técnica de marcenaria, um dia ela vai aprender. E se você fizer isso de maneira progressiva, ela vai se tornar um profissional, um adulto. Vai se tornar um adulto profissional na marcenaria. E por quê? Porque ela aprendeu uma técnica que qualquer um consegue aprender. E claro, sempre de maneira progressiva. Agora, a educação, a educação não é uma técnica. A educação, ela é uma arte. Para você ser um profissional da educação, você precisa ser um artista. Por quê? Não é possível você educar pessoas com pés de tamanhos diferentes, com pares de sapatos de tamanhos iguais. Acontece que no Brasil, toda essa técnica educativa, ela consegue sim moldar certas pessoas para o meio profissional e outras não. Outras se sentem como, assim, cegos perdidos no tiroteio. A mesma educação que você ensina para uma pessoa, você não pode ensinar para a outra. Primeiro, você não sabe qual que é, vamos dizer, o coeficiente de atenção que o orientando está ali, ele está despertando ao te ouvir. Cada um tem um coeficiente de atenção. Cada aluno tem aí uma facilidade de aprendizado. Então, como é que você pode fazer com que todos aprendam um único conteúdo de uma só vez? E mais, nem todos os alunos estão aptos a absorver o mesmo conteúdo. Cada um aprende aquilo que julgar necessário. Cada um. Por exemplo, conhecimento de química. Se você aplicar aula de química dentro de uma sala, nem todos vão absorver aquele conhecimento, nem todos vão dar tanta, assim, seriedade àquele conhecimento. E, principalmente, nem todos vão conseguir absorver aquele conteúdo ao mesmo tempo. Você pode repetir, repetir, tem aluno que nunca vai absorver. Não é isso? Então, a educação no Brasil é aquela coisa plástica. Coloca todos ali enfileirados, como se fossem iguais, e todos têm que estar preparados para uma única finalidade. Entrar na universidade. Entrar na faculdade para que, assim, consequentemente, consigam ter uma profissão. E será que todos ali realmente são, têm talentos, têm dons para exercer uma profissão pelos meios universitários? Será que todos ali nasceram realmente para exercer uma profissão pelos meios universitários? É óbvio que não. Tem pessoas ali que, sei lá, têm talentos para outras coisas, para serem empresários, para serem artistas fora do ambiente universitário. Mas não, a nossa educação, ela é quase que obrigatoriamente para esse fim. Chega ali na oitava série, na sétima série mesmo, já começa a pressão para fazer a famosa prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem que se preparar para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Até que se chegar ao ponto em que o aluno, ele fica bitolado. Ele acredita que aquele é o único meio que ele pode ter para conseguir ter uma ascensão carreirista na vida dele. E essa é uma coisa, assim, que eu vejo que destrói talentos. Porque, assim como eu falei, dentro de uma profissão, você segue um talento puramente técnico. Você pode até usar de um certo talento, pode. Mas acontece que, dependendo do talento que você utilizar naquele meio técnico, você pode correr o sério risco de ser eliminado profissionalmente. É isso mesmo. Certa vez eu assisti no jornal, daqui mesmo de Belo Horizonte, um bombeiro que tinha uma facilidade tremenda de fazer desenhos. Ele desenhava, assim, o rosto das pessoas, desenhos realistas. Desenhava o rosto das pessoas com uma facilidade tremenda, absurda. Inclusive, ele fez o desenho do apresentador do programa, um desenho, assim, perfeito. Ele é um bombeiro, um ótimo profissional. Mas quem é que diz que ele pode abusar desse talento que ele tem para a profissão que ele segue? Lembrando que na profissão dele são oito horas, né? Oito horas diárias de exercício. Oito horas. Então, quem é que disse que ele pode abusar desse talento, desse dom? Que é um dom divino, né? Isso nem todas as pessoas têm capacidade de realizar desenhos realistas. Da maneira, do capricho que ele tem ali. Um cara que eu acho que nem curso fez. Ele não fez curso de desenho. Ele simplesmente desenhava e desenhava, assim, de maneira espetacular. Espetacular. Ele está numa profissão, mas ele tem um talento que nada tem a ver com a profissão dele. Que é de resgatar pessoas em situações de emergência. Então, nós temos uma educação plástica, né? Desforme, que forma pessoas ali para serem técnicas, robôs. E que não serviu para educar ninguém. Nós estamos aí, no PISA, nos últimos lugares, testes internacionais de educação. Nos últimos lugares. E essa coisa não é de hoje. A gente já está encaixado em tal categoria há mais de 20 anos. Dentro desses 20 anos, alunos se tornaram professores. Isso quer dizer que o seguinte. Professores, hoje, ainda estão nos últimos lugares dos testes internacionais de educação. Eles ainda têm dificuldade para ler, calcular e escrever. São os três R's dos Estados Unidos, né? Então, nossos professores, alunos, né? Se tornaram professores. E são esses os profissionais capacitados para educarem os nossos filhos. Será mesmo que essa coisa não é grave? Será que nós, em vez da gente simplesmente ajudar os professores, dando a eles um salário maior? Será que a gente não precisa reformular nossa metodologia? Acabar de vez com sócio, com o instrutivismo? Tem um historiador muito inteligente, por sinal, chamado Thomas Juliano, que escreveu vários livros. Se eu não me engano, não sei se são três ou mais. Mas escreveu uma quantidade até significativa de livros falando a respeito de Paulo Freire. Thomas Juliano. Se vocês quiserem dar uma olhada nesses livros, eu acho muito pertinente. Eu sugiro que vocês leiam esses livros, que eles são bem interessantes. Falando ali, mostrando dados de como que a nossa educação já é, sim, um fracasso total, graças a essa metodologia porca. Não é isso? E que, de primeira mão, faz com que o aluno não aprenda as coisas básicas, que é saber ler, escrever e calcular. Não, eles já pulam para a última etapa, que é desvendar todos os problemas do mundo. É como se fosse um solucionador. Colocar o mundo como objeto, sendo que no mundo há pessoas, há homens, que fazem seus papéis. Eles colocam o aluno na frente de tudo isso para solucionar todos os problemas de ordem ambiental, de ordem econômica, até de ordem natural mesmo. Seleção natural. Um aluno de quarta, quinta série. Falar sobre os efeitos do homem no meio ambiente. Quais são os efeitos catastróficos que o homem cria no meio ambiente. E quais são as possíveis soluções. Para um aluno que não sabe nem ler e escrever direito, que ainda está nessa fase. Ou pelo menos deveria estar, né? E sem contar esse método de aprovação automática. Porque graças a esse método nós temos profissionais hoje. Que não sabem uma regência verbal. Não sabem o que é um objeto direto, indireto. Não é isso? Mas são professores e estão dando aulas por aí. E como que são essas aulas? Sendo que elas são totalmente secretas. A lei exige isso. Que você mantenha ali a privacidade do profissional. Mas peraí. A privacidade do profissional para fazer o quê com os meus filhos? E não é a tal da doutrinação. Essa coisa antiga, né? Doutrinação. Todo mundo fala doutrinação, doutrinação, aquilo. Não existe doutrinação. Mas se fosse doutrina, ótimo. A gente acabaria com a doutrina. Não é doutrina. É manipulação comportamental. E essa manipulação é de ordem progressiva. Aos pouquinhos. Bem aos moldes de Antônio Gramsci. E engraçado que no Brasil a única coisa que as pessoas entendem como cultura é ganhar muito dinheiro. Cadê o amor pela profissão? Se antes as pessoas diziam que nós amamos, né? Professor por amor. Cadê o amor pela profissão? Porque qualquer motivo já é greve. Não é isso? E os alunos, as criancinhas, os pequeninos, que necessitam da sua atividade pra conseguirem ser bons adultos, bons pais de famílias, bons profissionais. Cadê? Vocês deixam eles na mão? E cadê a profissão por amor? Professor por amor? Cadê? Porque no primeiro momento pra fazer greve, aí vão lá, né? Sindicato vem, exige que vocês façam greve. E aí vocês, com toda malícia que tem, que vocês não são bondosas. Muitos de vocês. Não tô falando de todos. Mas muitos de vocês não são bondosos. Vocês são... Vocês são perversos. Vocês vão lá e conseguem cooptar pais de alunos pra fomentar essas greves. Que os professores precisam de mais... Com certeza, os professores precisam de mais recursos. Mas não pra desenvolver essa metodologia porca aí. De empurrar burrice sobre os alunos. Nós precisamos de uma outra educação que não seja esta. Por que que nós não nos inspiramos nos países mais envolvidos do mundo? Eu sei por quê. Porque vocês dizem que é uma coisa conservadora. Retrógrada. Que é uma coisa que não serve pra ser aplicada aos nossos alunos. Pra serem grandes empresários. Não. Vocês são contra o meio empresarial. Vocês acham que o empresário é um cara maldito. Um cara que tá ali crescendo ali com todos os... Tentando de todos os modos, de todas as forças, se sobressair dentro desse mercado que esmaga mesmo. Esmaga as pessoas. Quando um profissional faz isso, vocês acham que ele é malvadão. Ele é perverso. Mas é engraçado que vocês não criticam os grandes bancos. As grandes organizações que fomentam as ONGs aí. ONGs responsáveis, por exemplo, pra defender animais e esquecer da vida humana alheia. ONGs que servem, por exemplo, pra fomentar o movimento feminista, né? Ou cheio de ativistas de esquerda. Aí vocês não falam nada, né? Desses grandes, desses mega capitalistas que financiam a esquerda internacional. Aí vocês não falam nada. Mas quando se fala daquele micro empresário, micro empreendedor, vocês acham que isso daí é coisa de maluco. De um semi-analfabeto. E quando ele dá certo na vida... Não, por quê? Por que que esse semi-analfabeto tá dando certo na vida? E eu, como professor, não tô dando certo. E aí é engraçado, né? Que aí você sai do ambiente da sala de aula comum e vai trabalhar onde? Em home office. Com um micro empreendedor. Dando aulas de inglês, como é o caso aqui da Areta, né? E você vê que o jornal, ele é tão, assim, manipulador. Que, assim, eles fazem com que você... Olha só como é que eles são perversos. Eles querem que você... Eles querem te taxar de racista. Eles querem te taxar de racista. É uma imposição ideológica mesmo. Porque pra toda matéria, pra todo conteúdo, inclusive propagandístico, eles querem colocar uma pessoa negra na capa. Não, porque o negro tá tomando conta, papapá, papapá. É muito engraçado, né? Você vive num país totalmente miscigenado. Tem mistura de tudo quanto é raça aqui, né? Branco, amarelo, negro, índio, o que mais? Branco, chinês, italiano, japonês, tudo. Tudo. Alemão. Tem todo tipo de gente aqui. Não, tem que colocar uma pessoa... Vamos colocar uma pessoa negra aqui na capa? Né? Porque ninguém... Se alguém criticar, tá vendo? Você é o racista de merda. O racismo, muitas vezes, está nos olhos de quem vê. Não é isso? O maior racista é aquele que vê a intenção de provocar... Não de provocar o racismo, mas de imputar o crime de racismo em todo mundo. Esse é o maior racista. Imputar o crime de racismo numa pessoa que não é racista. É isso que eles fazem. É isso que o meio editorial faz. É isso que, vamos dizer, as pessoas especializadas em comunicação fazem. Aí pegaram aqui o exemplo da Aretha. Vamos ler a matéria aqui. Número de formandos que querem seguir a profissão está abaixo da demanda nos ensinos fundamental e médio, aponta estudo. Ué, mas nós não estamos no governo do amor? No governo que vai valorizar os professores? Os negros? Cadê? É engraçado que ninguém fala absolutamente na área do governo. Vocês vão ver aqui. Eu diria para não ir por esse caminho. Altas possibilidades para um futuro melhor. Áreas que te valorizam mais. O conselho que a Aretha Soyombo, de 27 anos, daria a quem pretende ser professor no Brasil, reflete o cenário em que se encontra a profissão no país. Faltam docentes. Ela nasceu em uma família de professores e em 2018 se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em letras, na modalidade de licenciatura, com especialização em inglês. Moradora do Santo Ifigênia, na região leste de Belo Horizonte. A jovem deu aula em escolas durante quase dois anos, mas decidiu deixar a sala de aula para trabalhar de forma particular. Na pandemia, eu fiquei muito frustrada com a sala de aula, que se tornou virtual. Eu entrava na sala de aula e muitas vezes só havia três alunos. Faltava interação e interesse deles. Claro que faltava aluno. Primeiro ponto. Crise de ansiedade. Se todos os adultos estavam morrendo de medo pelo inchaço de informação que a mídia estava causando, o medo, o clima de pânico e medo que estava causando a população, imagina só as crianças. Muitas não estavam querendo acompanhar aulas e eu digo mais, e eu digo mais. Fizeram isso corretamente. É praticamente, assim, não digo que seja impossível, mas é muito difícil. É muito difícil você receber a instrução de um profissional sem estar perto dele para poder te auxiliar. E problemas de conexão. Nem todos os alunos têm essa possibilidade de entrar em uma sala de aula virtual. Não é bem assim. Nós precisávamos ali da presença de um profissional ao lado do aluno, mas não. Eles fizeram de tudo para não permitir que as aulas voltassem. Eu me lembro bem disso. Eu me lembro que em frente à própria UFMG, eles estavam colando cartazes, colando ali nos postes e tudo mais, dizendo para que não deixassem que os alunos voltassem à sala de aula. Fizeram de tudo. E os alunos ficaram trancados dentro de casa, não é isso? Sem a instrução de um mentor. Ah, só pelos meios virtuais. O que é isso, gente? O que é isso? Isso não existe. E a quantidade de alunos que tiveram que adiar matérias, adiaram aí a sua vida estudantil, foi assim, absurda, absurda. Perderam aulas, perderam tempo, né? Foi isso que aconteceu, gente. E eles fizeram isso propositadamente, agora estão reclamando. Faltava interação e interesse deles. Como já estavam na fase pré-vestibular, não se importavam tanto, já que no Enem só tinha 5 questões básicas de inglês. A matéria não é levada a sério. Poderam, e verdade, não é levada a sério mesmo. Aqui no Brasil as pessoas têm 7 anos de inglês, 7 anos ou mais de inglês, e não aprendem nenhum verbo to be direito, porra. Né? Nem 3 linhas, eu acho que nem 3 linhas sem cometer aí 5 erros. Não consegue escrever 3 linhas sem cometer 5 erros. Né? E é engraçado que nos outros países eles vão aprender outras línguas, como o francês. Em 2 anos a pessoa está falando fluentemente. Por que será? Será que não existe aí uma péssima educação sendo aplicada aqui no Brasil? Principalmente no aprendizado desse idioma, do idioma estrangeiro? Casas como o dela têm sido comuns. E acendo um alerta na educação básica brasileira. A falta de professores de determinadas disciplinas dos ensinos fundamental e médio. Pesquisa divulgada em dezembro de 2023 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, indica que em Minas Gerais as matérias que mais preocupam são língua portuguesa, língua estrangeira, educação artística, matemática e ciências, mas biologia. Matemática, português, ciência, biologia, língua estrangeira, educação artística. Claro. Os principais, né? Português, matemática, não é isso? E língua estrangeira. Olha só. Hoje nós temos aí profissionais, todos eles obviamente saem do ambiente educacional, mas nós temos aí profissionais, nós temos doutores, mestres e doutores, monoglotas. Será que não tem nada errado nisso, não? Pô. Feito de... Que não sabem nem o próprio idioma, gente. Nem o próprio idioma. Feito de 2019 a 2021, com foco na demanda de 2022, o levantamento mostra que o número de estudantes que estavam presos a formar e já atuavam na sala de aula dessas disciplinas era insuficiente. Em uma escala de 0 a 1, em que 1 significa demanda atendida, o índice em que a língua estrangeira foi... De língua estrangeira, olha só. Foi 0,23. 0,47 em educação artística. 0,50 em ciências. Mais biologia, não é isso? 0,54 em língua portuguesa. E 0,78 em matemática. No Brasil, todas as 12 matérias do estudo estão abaixo do mínimo necessário. É um apagão na docência, afirma João Valdir de Souza, professor de Sociologia da Educação do UFMG, que acredita que nos próximos anos será uma situação ainda mais difícil de ser solucionada. Um problema histórico que se agravou e tende a piorar. Não faltam profissionais, falta atratividade para as salas de aula, analisa. Veja mais dados na página 7. 59% dos profissionais nos anos finais do fundamental lecionam na área de formação. Enquanto houver apenas um discurso vazio de valorizar a educação, nada será mudado. A situação é muito mais grave do que se imagina. Esse é fato. João Valdir de Souza, professor do UFMG. 235 mil professores deve ser o déficit na educação básica em 2040 em todo o país. Segundo o INEP, Minas Gerais tem as demandas de professores atendidas nas disciplinas de educação física, 1,95, sociologia, 1,93. História 1,41, geografia 1,25, filosofia 1,20, química 1,14 e física 1,08. Baixa procura. Pesquisas feitas pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2010 apontaram que os cursos de licenciatura não estão mais na lista das 30 mais procurados, segundo Tiago Jorge, coordenador do Colegiado Especial dos Cursos de Licenciatura da Instituição. Antes, eles apareciam entre os 10 mais buscados. Governos. O que dizem em estado e prefeitura da capital? Olha, é assim. Agora estão investindo muito em quem? Carnaval, né? É a coisa mais séria. Nós precisamos nos preocupar com carnaval. Pra atrair turistas, não é isso? Pra movimentar a economia da capital. Mas será mesmo que a coisa mais importante que existe é a tal do carnaval? Turismo? É turismo sexual, né? Eles não falam isso. Que é o turismo sexual. Eu não posso me estender muito aqui não, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Mas depois eu vou fazer um vídeo aqui só falando a respeito do quanto que eles gastaram com carnaval aqui em Belo Horizonte. Que eles falam que é o melhor carnaval do Brasil. Os bloquinhos, etc. Da gentalha. A gentalha é da classe média, né? Eu não tenho raiva de quem é da classe média, não, pessoal. Não é nada disso. Mas é muito engraçado você ter pessoas aí da classe média que são meros analfabetos, sabe? Que adoram o que o FUAD, né? O atual prefeito daqui de BH tá fazendo. Carnaval, os bloquinhos, né? A gentalha que se discute. E não é culto em porra nenhuma. Não é culto em porra nenhuma. Né? Você tá vendo aí a educação uma merda. Uma miséria total. E aí vem a pandemia, depois... O período pós-pandemia piorou. Não sei como, mas conseguiu piorar. Né? E em vez de tratar desses problemas aqui, querem falar de carnaval. Olha só. Se ele liga a porra da televisão, só tem dois conteúdos. Carnaval e dengue. Carnaval e dengue. Dengue e carnaval. É só isso. Jogam pros dois lados. E o mais importante que é isso aqui, ó. Formar boas pessoas pro futuro. Pessoas com dignidade. Não, eles não querem, não. Eles não querem, não. Né? É só palhaçada. É uma palhaçada atrás da outra. Sabe? É assim. No Brasil é aquela... É a cultura, assim, do próprio umbigo. Né? Cada um quer pensar no próprio umbigo mesmo e foda-se o resto. Mas lembrando que os mais vulneráveis, isso aqui são quem? São as crianças. Elas que dependem desses profissionais. Né? Mas você vê que é uma desgraça atrás da outra, né? Você vê que... Eu acho que esses sujeitos aqui nem profissionais podem ser chamados. Né? Questionado sobre o que tem sido feito para atrair mais profissionais de educação para sala de aula, a secretária adjunta de Estado de Educação, Geniana Faria, disse que tem sido um grande desafio fazer os jovens se interessarem pela carreira e que isso passa pelo descreste da profissão. Ela informou que o Estado vem tentando valorizar os docentes pagando salários que acompanham o PIS Nacional retomando planos de progressão de carreira e colocando em dia benefícios que estavam em atraso desde 2015. Já a Prefeitura de BH respondeu que oferece salário inicial de R$ 3.228, 25,31% ou acima do PIS Nacional, que era de R$ 2.576, para uma jornada... E tem uns centavos, né? Para uma jornada de 22 horas e 30 minutos antes do reajuste deste ano, além de oferecer benefícios como progressões por escolaridade e mérito. Também acrescentou que realizou iniciativas de reposição dos profissionais com a nomeação de 5.518 professores entre 2017 e 2023. Reajuste do PISO é direito. MEC define a crescima de 3,6% no salário para este ano. Apesar de estar previsto na Constituição, o aumento anual não é automático e muitos municípios não aplicam por falta de verba. Aí a matéria é pra caramba aqui, né? Vou tentar ser bem breve. Acho que não vai dar tempo, não. Vamos lá. Em meio aos obstáculos e à falta de estímulo para seguir na carreira de docente nos modos mais tradicionais no Brasil, o Ministério da Educação oficializou o reajuste de 3,62% no PISO Salarial Nacional dos Professores da Educação Básica, que cumprem pelo menos 40 horas de jornada semanal. A portaria com aumento foi publicada no Diário Oficial da União, DOO, de quarta, dia 31. Segundo o decreto, o valor do salário deve ser de R$ 4.580,57. No ano passado, o PISO era de R$ 4.420,55. A correção anual de remuneração, sempre realizada em janeiro, está prevista na Constituição Federal desde 2008. Contudo, esse reajuste não é automático. Os governos estaduais e prefeituras precisam oficializar o novo valor por meio de decreto próprio. Mas no ano passado, algumas cidades não seguiram a determinação do MEC de reajuste de cerca de 15%. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, chegou a orientar os prefeitos a não acatar o decreto federal. A justificativa seria o déficit nas contas públicas das cidades. Os salários dos professores são custeados por recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Repassados pela União, além da arrecadação de impostos, a prefeitura de BH informou que paga um salário inicial de R$ 3.228,06, 25,31% acima do PIS Nacional, para uma jornada de 22 horas e 30 minutos. Já a Secretaria de Educação do Estado declarou que acompanha o estipulado do PIS Nacional. Paga R$ 2.652,00 para uma jornada de 24 horas semanais. Esses valores levam em conta o PIS do ano passado. Desafios. O presidente, Lula Arápida Silva, reconhece os problemas da educação no país. Para ele, o desafio na área é grande e muito se deve à falta de vontade de uma elite histórica que sempre fez a educação privilégio para poucos. Ah, vai tomar no seu cu. Segundo ele, dois fatores serão decisivos para o sucesso de políticas públicas. O primeiro é a qualidade de tratamento que daremos aos educadores que estarão em sala de aula. A remuneração tem de ser suficiente para eles cuidarem de suas famílias, disse em coletivo de imprensa em 26 de janeiro. O segundo envolve a comunidade local. Precisamos convencer pais e mães a acompanhar a situação das escolas e seus alunos. Acrescentou defender políticas da escola em tempo integral. Engraçado que eles são contra o homeschooling, né? Mas são a favor de deixar um menino lá intocado numa sala de aula mais de 8 horas diariamente. Não é isso? Aí tem uma fala aqui de uma aluna de letras da UFMG, Ana Luíza Ferreira. Conversando com professores até os que me deram aula, o sentimento sempre de gratidão e de carinho pela profissão apesar das dificuldades. É gratificante repassar o que a gente aprende. É uma carreira linda. 56,7% dos professores de língua estrangeira no ensino médio não são licenciados da disciplina. Olha só. Além do conteúdo, trocas com alunos propiciam realização. A Ira Brisa, de 36 anos, é um exemplo de que é possível se realizar como docente. Moradora do Canaã, na região norte de BH. Ela concluiu em 2019 a licenciatura em letras com especialização em espanhol e dá aulas do idioma há quase 7 anos em escola particular e preparatórios para concursos. Ela está satisfeita com a carreira. Quando estou em sala e sinto a troca que há com os alunos, me sinto realizada. Não existe somente o conteúdo da disciplina. Há também afeto e isso gera um sentimento de realização. A opção pelo espanhol teve a ver com livros no idioma que a Ira teve oportunidade de reconhecer antes de pensar em cursar faculdade como Gabriel Garcia Marques. As aulas de história que abordavam principalmente os países latino-americanos também contribuíram para o meu interesse pela cultura e pela língua espanhola. Lembra a professora. Contexto. Tiago Jorge, coordenador do Colegiado Especial dos Cursos de Licenciatura do FMG, reforça que uma maior valorização da profissão gera benefícios, não apenas no âmbito acadêmico e da vida dos alunos. Valorizar professores impacta diretamente a formação pessoal dos estudantes. Impacta toda a sociedade. É fundamental dar mais atenção à classe, defende Jorge. Sonho. Sala de aula ainda inspira. Apesar do risco de apagão na educação, ainda há quem sonha em estar dentro da sala de aula para ensinar. É o caso de Ana Luísa Barbosa Ferreira, de 23 anos, que ingressou no FMG no ano passado no curso de licenciatura em letras. Vem de uma família muito trabalhadora, muito guerreira, que sempre luta para conquistar os seus lugares, principalmente por sermos negros. Estamos sempre precisando provar o nosso valor. Explicou ela que pretende ser professora de língua portuguesa. É o tal do marxismo cultural incutido na cabeça desses imbecis, né? É sempre isso. Sabe que eu sou negra, que não sei o que que minha família é negra. É sempre isso. Nunca é a respeito da capacidade pessoal, não. É sempre a cor. A quantidade de pessoas que passam à frente dos outros simplesmente pela cor, nos concursos públicos aqui no Brasil, né? Ou até mesmo no Enem, que eliminam a outra pessoa, que não está nem aí para a cor, está ali mostrando a sua capacidade de agir. A capacidade de pessoas que passam à frente dessas pessoas aí é absurda. Num país de palhaços, de cretinos, né? E acrescentou. Veja que o ensino público, na grande maioria, é muito defasado. Não aprendemos o básico para seguir carreira, até mesmo para ingressar em uma faculdade. Fui atraída para o curso de letras para poder fazer diferença na vida de outras pessoas. Como bem relatou. Eu não queria ter aula com uma mulher que fica falando sobre cor o tempo inteiro. Ah, porque eu sou negra e que fica se vitimizando. E que fica incutindo isso na cabeça dos alunos. Eu não queria ter aula com uma pessoa dessa. Sinceramente, como bem relatou Ana Luís, o caminho não foi nem estar sendo fácil. Ela mora no bairro Adeu Molândia, Adeu Molândia, Sabará, na região metropolitana, e precisa fazer verdadeiras viagens para chegar ao FMG. Nada bem fácil tem que ser com sacrifício, com suor e lágrimas. É outro problema também isso daí, né? A mulher mora lá em Sabará e tem que fazer esse percurso todo. E ela mal fala, por exemplo, do metrô, né? Essa porcaria aí. Não estou falando nem dos ônibus, não. Estou falando do metrô. O metrô aqui é um dos mais vergonhosos do país, tá? Mas é engraçado que eles pegaram o nosso dinheiro aqui e montaram aquele metrô em Caracas, né? Aquela coisa ali faraônica em Caracas. Mas em BH não pode ter. Só tem uma porcaria de um trem suburbano, né? Que não atende a região do Barreiro, né? Não vai para as regiões metropolitanas aí de BH, né? Poucas, né? Vai até na Estação Dourada, aqui em Contagem. Quando se fala ali de cidade administrativa para lá, não tem. Não tem metrô. Acabou ali na Vila Arinho, né? Morreu ali na Estação Vila Arinho. E quando se fala dos aeroportos, não tem acesso. Dos dois aeroportos que temos aqui, né? Tem mais de um aeroporto. Tem um indicado os frases, mas eu acho que está fechado, né? Mas aquele ali não é público. Mas os dois aeroportos que temos aqui, o metrô não tem acesso. E aí? Risque na área da educação. Ensino básico pode sofrer apagão de professores nos próximos anos. Aí tem vários dados aqui, né? Se fizeram até uma coisa mais ilustrativa. Uma coisa mais... Como é que eu posso falar? Mais... Mais lúdica, né? Ensino básico pode sofrer apagão de professores nos próximos anos. Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Critérios do levantamento. 1. Indica demanda suprida. Menor que 1, abaixo do necessário. Maior que 1, acima da necessidade. Resultado da divisão entre o total de licenciados de 2019 a 2021. A demanda imediata de professores em 2022. Língua estrangeira, Distrito Federal, 6,25. Rio de Janeiro, 1,1. Olha só. Primeiro lugar, Distrito Federal. Décimo primeiro, Rio de Janeiro. Décimo sétimo, Alagoas, 0,65. Décimo oitavo, Rondônia, 0,64. Minas Gerais, 0,59. Vigésimo, Goiás, 0,57. Vigésimo primeiro, Tocantins, 0,51. Vigésimo quinto, São Paulo, 0,4. E vigésimo sétimo, Amazônia, 0,25. São Paulo, 0,4. Né? A maior capital, né? A maior cidade do país. A mais importante. 0,4. É, meu filho tá achando aqui. Isso em língua estrangeira. E a educação artística. São Paulo, primeiro lugar, 37,69%. Lá tem muita artista, né, Rô? Sétimo lugar, Rio de Janeiro. Que arte que eles fazem lá? O que eles definem como educação artística? Pra falar a verdade, em várias escolas ainda é um... São pontos conceituais a educação artística, né? Não são números, são conceituais. O que é educação artística? Eu não sei. Eu tive aula de artes, mas até hoje eu não entendi. Mas que porra é? Serviu pra quê? Serviu pra nada. Serviu pra nada. Deixava os alunos rabiscando ali, né? Às vezes tínhamos aulas a respeito de história da arte, mas às vezes... Isso é uma a cada um milhão. Rio de Janeiro, sétimo lugar, 1,66. Oitavo lugar, Amapá, 1,4. Nuno lugar, Rio Grande do Sul, 1,1. Décimo lugar, Minas Gerais, 0,97. Décimo primeiro lugar, Rua da Mato Grosso, 0,45. Décimo terceiro lugar, Goiás, 0,44. Vigésimo sétimo lugar, Piauí, 0,15. Em Minas Gerais, as disciplinas mais críticas são línguas estrangeiras e educação artística, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Resultado da divisão entre o total de licenciados de 2019 a 2021, que já dão aulas e dá demanda imediata de professores em 2022. Língua estrangeira, primeiro lugar, Distrito Federal, 2,07. Segundo lugar, Piauí, 1,08. Terceiro, Sergipe, 0,87. Vigésimo segundo lugar, Minas Gerais, 0,23. Educação artística, primeiro lugar, São Paulo, 16,07. Segundo lugar, Espírito Santos, 2,09. Terceiro lugar, Mato Grosso do Sul, 1,90. Oitavo lugar, Minas Gerais, 0,47. Ciências mais biologia, primeiro lugar, Distrito Federal, 1,47. Segundo lugar, Paraná, 1,01. Terceiro lugar, Mato Grosso do Sul, 0,99. Sexto lugar, Minas Gerais, 0,50. Língua portuguesa, primeiro lugar, São Paulo, 3,87. Segundo lugar, Distrito Federal, 1,95. Terceiro lugar, Paraná, 1,30. E décimo nono lugar, Minas Gerais, 0,54. Matemática, primeiro lugar, Mato Grosso do Sul, 1,78. Segundo lugar, Paraná, 1,22. Terceiro lugar, Espírito Santo, 1,14. E quinto lugar, Minas Gerais, 0,78. Em Minas Gerais, a demanda é suprida nas seguintes disciplinas. Educação física, 1,95. Sociologia, 1,93. História, 1,41. Geografia, 1,25. Filosofia, 1,20. Química, 1,14. Física, 1,08. Referência salarial da categoria, PIS nacional atualizada, 40 horas semanais, R$ 4.580,57. Quanto o Estado paga 24 horas semanais, R$ 2.652,29. Salário inicial em BH, 22 horas e 30 minutos semanais, R$ 3.228,06. Com base no PIS nacional de 2023. É isso daí. Eu não vou ter tempo para falar mais coisas, mas é isso daí. Bem-vindo ao país da putaria.